Bom, então acho que esse primeiro episódio, a gente, no episódio piloto, episódio zero, como queiram chamá-lo, a gente podia falar um pouco disso, né? Vocês acham que a gente pode entrar nesse mérito de como a gente resolveu se reunir, como que foi tudo isso? Sim, legal, um histórico legal, resgate histórico. Resgate histórico. Contestabilização. Alô, 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 alô! Mas acho que é válido a gente começar pela, eu sou fulano de tal, eu sou, sei lá, piadinhas assim, apresentação geral aliás. Bom, então vamos, já que o Marques quer tanto falar, vamos começar com a apresentação dele. Quem é Marco Marques? Não, não, começa por você. Não, não, por favor. Não, professora, não. Eu já li semana passada, né? Eu já li semana passada, professora. Eu já li semana passada, professora. Eu não quero ir na moça, não, eu comecei semana passada. O Caramelo ainda não leu nada, professora, você está pegando no meu pé. Vai, Arnone, você que é o encabeçador. Ou você que é o inaligador. Eu não ia falar isso. Eu não ia falar isso. Apaga a pau. Não, então... Ah, posso começar. Aí eu vou falando um pouco, a gente pode cortar depois, se eu falar de mais, falar de menos. Agora, então começou agora. Esse é o zoninho. Ah, já está acabando. É, depois o Caramelo corta. Vou só fazer um barulhinho aqui, ó, para gravar. Pronto. O clank. Bom, então, começar comigo, né? Meu nome é Rafael Arnone, eu sou graduando em Ciências Biológicas ou Biologia. Eu estou quase terminando a graduação, já não era tempo, mas estou quase lá. Não é sem tempo. Eu sempre me interessei por Ciências, né? E por isso quis cursar a área de Biologia. E aí, dentro da Biologia mesmo, eu já tive contato com diversas áreas. Já fiz um projeto em Ecologia, com manejo de espécies invasoras e conservação. Tive também a oportunidade de fazer um trabalho com comportamento animal. E, de um tempo para cá, me interessei muito mais pela área de Divulgação Científica e Ensino de Ciências. Principalmente o Ensino de Evolução. É uma coisa que eu sempre gostei e agora acho que é uma área que eu posso seguir como uma carreira profissional mesmo. Mas, além da carreira científica e de Ciência, eu também sou uma pessoa, vivo no mundo e tenho interesses e gostos. Gosto bastante de... Futebol. Futebol. Ah, gosto de música, gosto bastante de fotografia. Fotografo já há um tempo, apesar de começar agora realmente a pegar para valer, tirar umas fotos mais sérias, assim. E uma nova velha paixão que eu tenho agora é o ciclismo. Quando eu era pequeno, andava mais de bicicleta. Quando eu ia para o interior, aí aqui em São Paulo era meio difícil, mas agora está mais fácil aqui. Comprei já umas duas bicicletas e tenho interesse. Tenho interesse em fazer uma viagem, usar a bicicleta não só como meio de transporte diário, assim, mas quem sabe fazer uma viagem, um cicloturismo, assim. Acho que seria uma coisa bem legal. Esse sou eu. Pode falar agora, quem é Caramelo. Tá bom. Eu sou o Marcelo, também conhecido como Caramelo. E eu já fiz a piada de que o aquecimento global é a festinha que tem antes do show da virada. E isso foi numa sala de aula com alunos de... De graduação? Não, 20 anos. Pessoal do cursinho do Gril. Tenho um grande interesse na biologia desde que eu era pequeno. E recentemente eu acabei gostando mais de educação do que de biologia, propriamente dito. Principalmente porque eu fiquei um dia num laboratório de sistemática e cansei de ler. De ler, não, de ficar contando pétalas e stamens com um amigo meu. Guilherme. Eu sou graduado já no bacharel e estou terminando a licenciatura esse ano em biologia também. Ou seja, você é um biólogo, mas quase um professor. É, eu sou um biólogo e quase um professor. Fiz minha iniciação científica com o ensino de biologia para crianças. Então eu trabalho com questões de contação de histórias, com essa relação entre as histórias e o ensino de ciências. E como a gente pode explorar o imaginário das crianças nessa área. Nossa, eu tô nervoso, velho. Eu tô sonhando. Tipo, primeira aula, tipo, agora a gente vai se levantar e se apresentar. Fala uma frase rápida sobre você. Eu tinha programado várias coisas para falar. Falei, ah, não, durante a minha graduação também tive contato com a hora de ensino, em espaços não formais e tal. E na hora eu, oi, meu nome é Rafael, eu faço biologia e gosto de batata e de bicicleta. E é isso. E você, Carabelo, próximo. Isso entra? Acho que entra, né? Ficou legal. Eu acho que vai fazendo nossos cortes. A gente vai cortando um pouquinho, então. O que que eu falei? Ah, eu vou começar o projeto de mestrado semestre que vem. Conservação, por incrível que pareça. Pensando na conservação como uma forma de divulgação científica. Então, educação para conservação. Novamente com crianças e trabalhando histórias com elas. Com crianças do entorno da mata do Parque Nacional das Araucárias. Porque tem um papagaio lá que tá morrendo. Valorizando. Pegou mal, né? Nos Araucárias. Aí você corta. Não, do Parque Nacional das Araucárias. E o papagaio? Também sou uma pessoa, gosto muito de música. Gosto de música eletrônica, mas embora eu seja o único aqui, então não vai ter música eletrônica na trilha. Não, assim, não é que ele é o único que gosta de música eletrônica. Ele é o único que gosta de... Parece um robô tocando. Drop the beat. O que você faz quando ninguém te vê fazendo? Cuidado. Ou o que você queria fazer? Cuidado que meus alunos vão ouvir esse podcast. Ai, meu Deus. Bom, eu sou professor no cursinho da São Remo. Que é uma comunidade, uma favela que tem aqui do lado da USP. E eu dou aula desde 2013 lá, como professor voluntário. Hoje em dia eu sou mais um ajudante lá do que um professor de fato, porque eu estou com uma equipe de oito professores. E todos vão todas as aulas. Então eu fico mais ajudando na organização do cronograma geral e dando algumas ideias, mas eu pego poucas aulas hoje em dia, porque eu não tenho muito tempo para preparar essas aulas. Você podia falar um pouco também mais dos seus projetos com ilustração e essas coisas? Isso é uma coisa bem legal. Ilustração? Ah, é? Você não tem um LPJ? Você não tem um LPJ? Você não é uma pessoa? Agora você não faz rótulos de cerveja? Ah, esse cara me chutou, velho. Desculpa. Mas você não faz rótulos? Você não faz vinhetas, vitrines? Hoje em dia eu trabalho com... Trabalho não, eu faço alguns freelances de design. Então eu faço criação de logotipos, algumas artes. E também tem um projeto que chama João de Barro. Construindo da Lama, que é com os amigos hippies meus, que a gente pensa em projetos feitos para professores, que têm baixa verba, baixa renda e que ainda assim querem dar uma boa aula de ciência, de biologia. Então a gente tem um grande carro-chefe do nosso projeto, que é o microscópio feito de webcam, que chama Cuboscópio, que ele é facilmente replicável por menos de R$10. Se vocês quiserem saber mais, acessem www.vãodebarroensina.wordpress.com, mas terá o link no post aqui embaixo. Ah, eu também gosto de contar histórias. Eu sou formado pelo Sistema Municipal de Bibliotecas como um contador de histórias. Ó, o cara não é fraco não. E pelo Laboratório de Arte e Educação, da Faculdade de Educação aqui da USP. Agora o cara valorizou, né? Você viu? Peraí que eu preciso inserir umas coisas no meu aqui. Eu tenho que abrir meu currículo aqui. Deixa eu abrir meu lápis. Eu participei de 15 vídeos na rua. Eu fundei o Bruno. Eu acho que é isso. Ficou bem longo, né, minha apresentação. Mas a gente corta, gente. Nada que a gente tira o corte. A gente pode ir. Oi, meu nome é Caramelo. Meu filho, meu nome é Marcelo, mas conhecido como Caramelo. Fala na frentinha do microfone aqui. Meu nome é Jefferson, também conhecido como Gollum. Eu sou graduando da Biologia ainda, comecei a licenciatura esse ano. Aliás, comecei a licenciatura, abri a licenciatura do ano de Natal, mas comecei mesmo esse ano, né, fazendo disciplina de verdade. E durante minha graduação, fiz iniciação científica com Cronobiologia, que é estudo de ritmos biológicos, ritmos de atividade, assim. E como vim parar aqui, talvez? Bom, eu sempre gostei muito da internet. Sempre fui um navegador da Interweb. Eu consumia bastante vídeos, assim, de divulgação de canais brasileiros. Lia bastante o Science Blog, mesmo antes de entrar na faculdade. Sei lá, sempre gostei dessa parte de divulgação científica, principalmente de vídeos, assim. Eu tenho bastante facilidade com informática e tal, já trabalhei em alguma empresa de programação também. E acho que foi assim que eu vim parar aqui, né? Eles resolveram criar esse projeto de divulgação. E aí, no primeiro momento que a gente queria fazer, eles queriam fazer um canal do YouTube, né? A gente, Goleta. A gente. Fala a gente. A gente. Você estava, né? Você é nosso. A gente queria fazer um canal no YouTube. Você é o nosso chapéu. A gente comprou. Queria fazer um canal no YouTube. Mas, depois de umas conversas, a gente resolveu deixar de lado isso, porque ia ser muito mais trabalho do que pernas que a gente tem agora. E acho que o podcast, tecnicamente, é mais simples, só que também é mais rico em conteúdo. Então, a gente optou por ele. Não sei se eu tenho mais o que falar sobre vim. Eu faço natação. O que mais? Tem um corpo atleta. Você pode falar que você joga frisbee. São poucas pessoas do mundo que jogam, pelo menos no Brasil, que jogam frisbee. Você joga frisbee? Já joguei frisbee. Profissionalmente? Não, não. Não profissionalmente. Mas de time, assim? É, tem um jogo. Eu já tinha frisbee. Chamado Ultimate. Olha aí. E é tipo um rugby, só que com frisbee. Nossa, você derruba as pessoas? Não, não, não. A pessoa está correndo e você joga um frisbee na testa dela. Morreu. Não tem contato, não tem contato, assim. Mas é bem dinâmico, joga bem legal. É tipo um rom-alfre no ar. Só que tem umas sacadas, isso é mais legal. Eu gosto de fotografia também, bastante. Comprei uma câmera e umas lentes aí um tempo atrás. E estou buscando aprender mais. Assistindo vídeo no YouTube, ouvindo uns podcasts de fotografia também. E o que mais que eu faço da vida? Isso aí. O que é isso? Bom, eu sou o Marques. Corta-se bom. Eu já sou formado desde 2013, do mês de 2013. Tenho 27 anos também, que nem eu, como eu faço. E não é o Arnone. Eu não tenho 27 anos. É 26. Eu sou o mais novo. Só quero falar que eu ainda tenho dois patinhos na lavoura. Queria falar, mas a gente podia cortar a parte das idades. Começa de novo, Marques. Estou fazendo mestrado. Eu me interesso... Na verdade, eu demorei um pouco para me encontrar na biologia, na faculdade de biologia. Embora eu gostasse muito, eu acho que eu era muito mais um curioso, que achava a coisa interessante, do que saber o que eu queria fazer da vida com ela. E só depois da metade da faculdade que eu fui me achar e descobri que o que eu queria trabalhar mesmo era a educação, que eu queria ser professor e que era o que eu gostava mesmo. Eu fiz minha iniciação científica com a parte de pesquisa em ensino, só que era com percepção ambiental de crianças lá do Jalapão, ficando em Tocantins. Trabalhei com ferramenta de desenho com as crianças. Depois, quando eu acabei a graduação, eu comecei a dar aula. Hoje eu dou aula para fundo de dois. E faço mestrado também com o ensino de ciências, voltado na área de ensino de evolução. E pego um pouco da questão da religião no ensino de evolução. Que também é uma coisa que eu gosto de pegar uma parte mais polêmica da vida. Vocês vão perceber, eu acho, pela linha do podcast. O que mais? Mas você trabalha ou só dá aula? Não, eu faço várias coisas que não é trabalhar. Eu dou aula e faço pesquisa. É, no Brasil isso não é trabalhado. Não é trabalhar. Então, eu dou aula, faço pesquisa. Agora, eu faço podcast. Trabalhar, que é bom, nada. Mas... Eu gosto bastante de música. Eu estudei música boa parte da minha vida. Eu toco clarinete. Então, eu gosto muito de chorinho. Eu gosto muito de política. Acho que quem conhece o percurso do movimento estudantil, eu participei de bastante coisa. E nesse sentido, eu acabo gostando muito de polêmica. E eu acho que o meu tom, pelo menos, vai ficar meio claro no decorrer do podcast. E... Acho que é isso. Não, mas eu acho que uma coisa que seria legal também a gente falar um pouco, é que... Bom, nós quatro, a gente se conhece desde 2011. E aí, durante todo esse tempo, nós participamos juntamente de vários projetos aqui dentro da universidade, né? Eu acho que mais do que só a graduação, só a licenciatura, assim, a gente viveu um pouco a universidade na parte de projetos. Projetos de extensão, no caso, né? Do que seria chamado do tripé da universidade. E acho que foi meio que nesses projetos que a gente se aproximou mais. Porque eu sempre quis ser professor. E aí, fazendo parte desses projetos aqui dentro da universidade, a gente foi se aproximando e se conhecendo melhor. E foi uma das coisas que ajudou bastante na nossa formação, assim. Porque uma coisa que eu vejo da gente é que a gente tem esse interesse da parte social do nosso curso, né? Como que as ciências, no caso, no nosso caso especificamente a biologia, ela está inserida dentro da sociedade e como que ela altera ou modifica? Se bem que alterar e modificar, acho que é a mesma coisa, né? Não sei. Mas como que ela está presente dentro da sociedade? Acho que isso é muito legal. Acho que tem tudo a ver com a linha do podcast, né? Trazer a ciência para a nossa realidade aí, né? Para o nosso debate cotidiano e tal. E acho que é bem essa linha que a gente acabou construindo no decorrer da faculdade, né? Que o Arnone falou. A gente, na biologia, tem a semana temática da bio, que eu acho que o Bola não participou. Ah, fiz parte também. Na semana temática da bio, tem a estação biologia, que acho que os três fizeram parte aqui, né? Sim. Os quatro você também fez por uma semana. Por uma semana. Por uma semana. E aí, fora isso, teve pelo menos três de nós fizemos parte da gestão do centro acadêmico, que aí tem um monte de discussão sobre isso. E toca projeto tipo bio na rua, que até hoje não existe. Tirou projeto, quer dizer, virou ou não, já é um projeto nacional. É, é. Projeto de extensão da universidade. E aí, acho que é bom a gente completar um pouco do que o Gollum colocou no começo do como a gente chegou aqui, que eu acho que a ideia surge mais para trás, até quando eu me formei. Aí, eu conversava muito com o Caramelo e com o Arnone, principalmente, sobre o que fazer. Eu queria fazer alguma coisa para além do fato de estar dando aula, montar material de ensino, trabalhar com formação de professor, sei lá. Eu queria formar alguma coisa para fazer. E a gente discutiu várias coisas e demorou um tempo até a gente chegar na ideia do podcast. Na verdade, quando o Arnone voltou do intercâmbio dele, ele veio com a ideia de trabalhar com internet no ensino também. E aí, foi o que o Gollum falou. A gente questionou o YouTube, até que a gente partiu para a mídia do podcast. É, foi desde que você se formou, né, cara? Faz um bom tempo. Já faz um tempo que a gente está querendo se juntar para fazer algo, né? A gente esperou bem, né? É um trabalho sensacional. A gente demorou, mas vai sair uma beleza. Vocês não perdem por espera. Para esse episódio zero, que é só para a gente se apresentar, levou mais de um mês. E voltando um pouco meio que na fala do Gollum, assim, que ele falou, ah, eles me chamaram, eu estou fazendo parte por isso. Não, o Gollum já é parte, já está com a gente, mas na verdade, realmente, a gente chamou ele porque a gente não confia no Caramelo. Meditando as partes eletrônicas. Já visto. Já visto que a gente está há três horas para gravar esse programa de seis minutos. Acho que nesse podcast a gente, como o Marcos falou, trabalhar mesmo temas da ciência na sociedade, né? Ele começa do começo mesmo, quando a gente escolhe o nome. Quer falar sobre o nome? E foi uma coisa que a gente demorou um tempo pensando como seria. E a gente chegou no... Como a gente é idiota. Esse nome tem uma ideia mesmo desse diálogo, dessa conversa, né? Entre a ciência e a sociedade. É como se a gente estivesse fazendo essa ligação. Que tem, para quem é um pouco mais velho como Marx, lembra do Mundo da Lua também, onde tinha o Lucas Silva e Silva, que ele viajava e fazia as viagens... Como eu posso explicar isso? É, ele contava história e aí... É, ele narrava uma história, né? Ele viajava a partir das historinhas dele. É, diretamente no Mundo da Lua. E assim, apesar de parecer um pouco pretencioso da nossa parte, a gente pretende trazer uma discussão mais de cunho social e como a importância da ciência na sociedade, né? Tem muitos podcasts de ciências, muitos podcasts de muita qualidade. Mas eu acho que cada um tem o seu diferencial, né? E acho que o que a gente está buscando para o nosso é isso. Trazer um pouco mais essa discussão. Como que isso afeta a sociedade, ainda mais nesse momento histórico que estamos vivendo no nosso país, onde tudo é discutido de forma mais ampla, né? Principalmente a parte de política. Teve agora a parte de esportes também, com Copa do Mundo, Olimpíadas. Acho que o cenário de discussões no Brasil é um cenário que está crescendo bastante. E a gente pretende dar as nossas pequenas contribuições dentro da área da ciência, né? Para trazer essa discussão também para o ambiente científico. Uma coisa que é importante também, que o Arnaldo falou da nossa ideia de fazer funcionar como se fosse uma ligação mesmo, para ligar a sociedade, né? Acho que a gente tem um problema, que é muitas vezes a produção do conhecimento científico ela fica a parte da sociedade. A ideia é que seja mais uma ferramenta que consiga inserir no meio onde ele vai ser de fato usado, né? E um cuidado que eu quero deixar claro não é a ideia de ir até a sociedade, iluminar a sociedade com conhecimento científico, porque esse é o grandioso forma da verdade absoluta, não é isso. É só possibilitar o contato mesmo. Porque eu acho que muitas vezes o conhecimento fica enclausurado em algum lugar e eu acho que isso não é legal, né? É mesmo porque o formato que a gente está buscando para o nosso podcast é esse, né? Nós estamos aqui em quatro e a gente pretende trazer inserções de áudios de outras pessoas, trazer convidados, fazer entrevistas, porque acho que uma coisa legal também é ter pessoas com conhecimento mesmo da área falando assim. Não que a gente não tenha coisa para acrescentar ou pessoas que falam não tenham coisas para acrescentar, mas fazer um debate mais legal assim, uma construção coletiva bem interessante. E diversa também, né? Exatamente. É, que não seja só uma coisa de achismo, uma coisa de puro empirismo assim, tipo, ah, não, na minha época era isso, não sei o quê. Não, vamos trazer pessoas que realmente dedicam a vida pesquisando essas coisas e, mano, ver o que as pessoas levantaram ao longo de uma construção histórica, científica de tais assuntos. É, e ao mesmo tempo a gente também vai se formar para as coisas, né? Exatamente. Porque, com certeza, é uma construção coletiva. A ideia não é vir aqui, ah, o Marx acha que... Não, tipo, a gente, obviamente, não vai ter uma neutralidade aqui, a gente vai acabar colocando opinião, por quê, né? Mas a ideia é que a gente consiga fazer o debate da forma mais ampla possível e trazendo o máximo de coisas, né? Tanto de estudo até de opiniões diversas mesmo. E uma coisa legal também, acho que é muito isso do que o Marx acabou de falar, que não é esse negócio de a gente colocando a nossa opinião, né? É mais debater, aqui está todo mundo de cabeça aberta para discutir todos os temas, mudar de opinião, porque mudar de opinião, apesar do que muitas pessoas acham não é uma coisa ruim, mudar de opinião é muito bom. E é isso, acho que colocar um conteúdo de qualidade para que as pessoas consigam construir a sua própria opinião. Bom, então é isso, você pode encontrar a gente no site www.alociencia.com.br Repita www.alociencia.com.br Lá a gente vai liberar os nossos feeds, os nossos arquivos de áudio periodicamente, a cada 15 dias. É do mundo ideal chegar a semanal, né? Mas vamos ver como é que as pessoas olham. No mundo ideal a gente tem... Porque tem mestrado, graduação, trabalho, família, essas coisas que acabam... Tem que dar aula. Tem que dar aula. Estamos também no Facebook, facebook.com.br Lá a lociência, twitter.com.br Lá a lociência e instagram.com.br Lá a lociência. E também temos o número do WhatsApp para que você possa participar com dúvidas, sugestões e inserções de áudio no nosso programa. Afinal, a gente vai funcionar com a sua participação. Então, envie o seu áudio pelo número 011 São Paulo 94887 0901 94887 0901 Mas para que é isso? Explica aí direito. É, como foi dito anteriormente, a gente espera que você participe e o WhatsApp é uma boa ferramenta para isso. Você pode ir lá e enviar o seu áudio para esse número que o Caramelo acabou de falar e a gente pode colocar durante os episódios. O número vai estar no nosso site também e esperamos a sua participação. É, tudo isso que foi falado, página do Facebook, Twitter, Instagram estará tudo linkado aqui no final do post. Então, caso você tenha alguma dúvida ou não conseguiu anotar o barralociência para tudo, você pode achar aqui no final do nosso post. E procure a gente no iTunes também, nosso podcast. E se você usa Android, se inscreve lá no RSS do site. E é isso aí. Windows Phone também, gente. Não esqueça do Windows Phone. A gente vai conseguir chegar lá. Por mais que lá seja impossível de se chegar. Então é isso. Deixa só curtida a nossa página no Facebook. Quer fazer o Snapchat? No Tinder, procura a gente. Isso, deixa. Coloca para a direita. Só vou dar o like no Tinder. Siga a gente no Twitter, no Instagram. Pode mandar dúvidas, sugestões. Qualquer coisa, e-mail. Nunca li o Tinder. Então é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa? Ah, eu esqueci também. Quem quiser me seguir no Twitter, é twitter.com barra do Arnone. Do Arnone. D-O-Arnone. Vai estar aqui embaixo também no post. É isso. Finito. E acabou. It's time. Fats out. E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma